Desde que eu nasci, sempre fui eu e minha mãe. Os meus pais são separados e sempre fui eu e ela. A minha avó era uma avó muito jovem. E por ser jovem, ela sempre me deu muito amor, atenção, carinho e engravidou praticamente junto com a minha mãe. Então os meus tios tinham quase a mesma idade que eu. Isso era muito divertido, porque nós crescemos juntos. Quando eu fiz 10 anos, a minha avó morreu, infelizmente. E os meus tios, no caso o mais novo só, ele teve que vir morar com a gente, comigo e com a minha mãe. Isso era muito bom, pelo fato da gente ter proximidade de idade. Então era muito divertido. O fato é que com o passar do tempo, a minha mãe foi se sentindo sobrecarregada de ter que cuidar da gente e ela precisava de ajuda. Tanto para algo emocional, para ela suprir aquela necessidade de ter alguém como também é uma ajuda financeira, sabe? Aí teve um dia que a gente foi tomar um banho no Rio para se refrescar. Isso, a gente morando no Rio de Janeiro. E foi muito bom, tá? E chegando lá, tinha um homem, aparentemente muito divertido. E ele se aproximou da minha mãe. E eles começaram a conversar e tal. Eu vi uma felicidade estampada na cara dela e na dele também. E eles trocaram o telefone e começaram a conversar. Bom, o tempo foi passando. Eles começaram a sair, começaram a se conhecer melhor. E minha mãe estava derretida de amor por ele. Estava apaixonada de verdade. Acaba que com dois meses ele começou a encher o saco dela para que nós fôssemos morar com ele, né? E, claro, para mim era tudo muito recente. Mas como estava fluindo tudo muito bem, a gente foi. Quando nós começamos a morar dentro da casa dele, claro, tudo começou a mudar. Por quê? Porque ele queria controlar a minha vida. Controlar a vida do meu tio e controlar a vida da minha mãe. E como assim, eu já tinha uns 10 anos, estava começando a entrar na pré-adolescência e sempre fui eu e minha mãe. Sempre tive muita ligação com a minha mãe. Eu não deixava ele falar comigo de qualquer jeito. Então a gente acabava batendo de frente. E muitas das vezes ele se demonstrava ser um desequilibrado emocional. E a gente entende também que devido a ele ser militar, trabalhar na polícia, ele tinha essa agressividade no modo de ser e de falar. Era um pouco assustador, mas não me intimidava. Até porque a minha mãe me defendia. Muitas das vezes a minha mãe falava que comigo ela se entendia. E pra ele parar com isso, parar de implicar comigo, parar com essa chatice, ele tinha um ciúmes possessivo de mim. Era chato aquilo. De tanto ele humilhar o meu tio, falar coisas bizarras e pesadas do tipo você não tem onde cair morto, você tem que saber o que você quer da sua vida. Cara, ele era uma criança também, entende? A minha mãe pediu pra que ele fosse morar junto com o irmão mais velho dela, que já era casado e poderia proporcionar uma vida melhor pra ele. E ali a gente se separou. Foi muito doloroso, foi muito triste, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ainda tinha minha mãe. E tava tudo bem. Até que, pelo serviço do meu padrasto, nós fomos transferidos pra Manaus. Então a gente teve que mudar pra lá. E lá foi eu e minha mãe. Quando a gente chegou lá, como ele às vezes tinha que fazer algumas viagens ou algumas operações e ficava muito tempo longe de casa, acabava que minha mãe começou a ficar triste, porque ela ficava sozinha, não conhecia ninguém. Então ali, mais que nunca, era eu e ela, sempre, 100%. Eu achava bom, sabe, ele ficar um tempo longe, porque, nossa, era o único tempo que eu tinha paz na minha cabeça. Era tão bom, assim, ele ficar longe, que quando ele voltava eu conseguia até ter um diálogo saudável, às vezes a gente tinha umas brincadeiras tranquilas e tal. Até que um dia, ele voltou, né, pra casa. E a gente dormia num quarto e tinha uma cama. E no chão, dormia meu padrasto e minha mãe, num colchão no chão. E aí eu tava dormindo, eu tava dormindo de barriga pra cima. E, de repente, eu senti uma presença do meu lado. E eu meio que mexi, eu vi que era meu padrasto. Mas, assim, eu pensei, ele deitou, vai dormir, né? Ele enfiou o braço dele debaixo do meu travesseiro, sabe? Tipo, me encaixando debaixo do travesseiro. Eu percebi aquilo, mas eu continuei dormindo. Quando, de repente, eu comecei a sentir ele pegando no meu corpo, tipo, como se ele estivesse tentando me virar. Sabe? Tipo, me colocar de lado, alguma coisa. Foi quando eu meio que endureci o meu corpo. Fiquei super mal. E daí eu mexido, assim, e minha mãe levantou. E minha mãe viu aquilo e meu padrasto fingiu que ele tinha... Sabe quando a pessoa acorda de noite, ai, meio que coça assim e volta a dormir? Foi o que ele fez. Ele fingiu que tinha acordado à noite e voltou a dormir. E realmente dormiu. No outro dia, nosso relacionamento nunca mais foi o mesmo. Daquele dia, nunca mais foi o mesmo. Porque a minha mãe, ela levantou. E ela me chamou. E ela veio conversar comigo. E ela falou pra mim, minha filha, fica de olho. Observa. Não é certo. Entendeu? Não dá liberdade. Não dá abertura. Esse tipo de comportamento não é bem-vindo. Você se protege. Você fica de olho. E qualquer coisa, você me conta. Aquilo, pra mim, foi uma das coisas mais importantes que a minha mãe fez. Porque é nesse momento que uma mãe apaixonada por um homem tem ciúmes do filho, né? Como se eu tivesse culpa de alguma coisa. Mas não. Ali ela foi o meu ponto forte. O meu socorro. Sabe? O meu apoio. O meu porto seguro. Então, as palavras delas me deixou confortável. E me deixou também cautelosa. Com os passos que eu viria a dar, com as coisas. E a partir daquele dia, meu relacionamento com meu padrasto nunca mais foi o mesmo. Eu evitava ficar sozinha com ele em qualquer ambiente. Eu evitava qualquer tipo de roupa. Eu evitava tudo, sabe? E ele percebia isso. Era perceptível. E minha mãe também falava. Sabe? Por que você deitou ao lado dela? Qual que é a necessidade? Então, minha mãe também se impunha. Apesar de que muitas das vezes, esse resultado de imposição deixava ele um pouco alterado. Por quê? Porque ele tá acostumado em mandar. Ele não tá acostumado em ser mandado. Então, muitas das vezes, ele levantava o tom de voz. E já aconteceu algumas vezes de ele levantar o tom de voz. De ele levantar a mão pra ela. De a gente brigar. De a gente sair na pancadaria. Bom, depois desse dia, depois de três anos morando em Manaus, nós voltamos pro Rio de Janeiro. E foi incrível. Né? Porque eu tava... Tinha a minha tia perto. Então, eu podia ir pra minha tia e tal. E quando eu tava na minha tia, era um alívio, sabe? Porque... Nossa, na casa da minha mãe, era uma energia tão pesada. E sabe qual que é o mais triste? É que a minha mãe, ela também sentia essa energia. Parece que ela queria sair desse relacionamento. Parece que ela sempre quis, mas ela nunca teve forças. E sempre teve medo dele. Do que ele poderia fazer, do que ele poderia falar. Porque quando a gente brigou, por exemplo, ele saiu contando pro bairro inteiro que eu agredi ele. Sendo que, na verdade, eu só tava me defendendo. Então, pra todo mundo da vizinhança, ele era o bom moço. O policial, o bom moço, que cuida da família maravilhosa. Quando dentro de casa, não é nada disso. Na casa da minha tia, eu conheci um rapaz. E a gente começou a namorar. A gente começou a se conhecer. E eu achei incrível. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi contar pra minha mãe. Ela era minha melhor amiga. Eu podia compartilhar tudo com ela. E eu contei. E, cara, minha mãe me deu todos aqueles exemplos que eu acredito, assim, que uma mãe e um pai precisam de ser amigos do seu filho, gente. Pra vocês entenderem a cabeça deles e ajudarem. Porque foi tão importante pra mim. Minha mãe me explicando sempre sobre remédio, anticoncepcional, preservativo, DST. Tipo, minha mãe é minha melhor amiga de verdade. Ela super me apoiou no relacionamento. Já quando o meu padrasto ficou sabendo, as coisas começaram a ficar horríveis dentro de casa. do fato de ele não prestava pra ser meu namorado, tava ruim. Aí minha mãe acabava brigando com ele porque ela sempre me defendia e ela ficava falando pra ele pra ele cuidar da vida dele. Aí ele vinha pedir desculpa pra mim e falava que chamava a minha atenção porque queria me proteger, porque ele gosta demais de mim. Só que era possessivo, era chato. E acabava que depois ele pedia desculpa e fazia a mesma coisa. Falava coisas pesadas, entende? Tipo, me humilhava. Não, muita coisa ruim. Bom, hoje eu tenho 20 anos de idade, eu ainda tô com esse mesmo namorado. Eu tentei morar sozinha, né? Minha mãe até alugou uma casa pra mim, só que eu sinto que ela sofre cada vez que eu tô distante. Parece que ela só tem eu. Então eu acabei voltando pra casa dela. Até hoje eu tento cuidar da minha vida, mas o meu padrasto tenta controlar a minha vida de todos os jeitos. E eu tô feliz, eu sou feliz, mas eu espero de verdade que um dia minha mãe consiga saber o que é ser amada. porque o que ele proporciona não é amor. E o que eu e ela temos juntas, a nossa amizade, a nossa fidelidade, é eterna. E eu sou apaixonada nesse tipo de relacionamento. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? Eu contei essa história hoje por conta da amizade que a mãe tem com o filho. Eu acredito que dessa história a gente pode tirar isso de exemplo, né? Principalmente pela mãe defender a filha, pela mãe apoiar a filha, pela mãe proteger a filha. Mesmo sendo apaixonada pelo homem, mesmo gostando dele, ela repreendeu esse tipo de comportamento e ela se posicionou. Entende? Então é esse que é o importante, eu acho que essa é a maior missão desse vídeo. É nós mães termos sempre essa atitude de defesa. O filho é nosso, gente, saiu de dentro da gente. Quem é esse homem para invadir a privacidade de um filho nosso? Entende? Então por mais que você ame, coloca na balança o que realmente vale a pena. Se um amor, que no caso invade a privacidade do seu filho ou simplesmente seu filho, que é algo que está contando com você para o resto da sua vida. Então fica um exemplo, eu espero mães que caso seu marido tenha implicância com seu filho, caso seu filho tenha implicância com seu marido, você saiba se impor, você saiba se posicionar, você saiba se defender e defender o que veio dentro de você, o que você gerou, o que foi o seu filho. Tá bom? Se já aconteceu alguma coisa que você deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha e me manda sua história. Um beijo e até o próximo vídeo.